Bom dia, bom retiro, com aumentação aqui na entrada da rua Tiradentes com a Hermo Airem, da Ecomax. O Samai atendeu aí o nosso pleito, que era para nivelar esse asfalto, que estava bem irregular em função de todas as interferências que ocorreram. Nós tivemos aqui a ligação da rede de esgoto da rua Tiradentes com a nova rede da rua Hermo Airem. Nós tivemos a situação da Odebrecht BRK Ambiental com a rede de esgoto, e lá no campo, que passa na calçada ali do colégio de turquina, tivemos aquela boca de lobo, que foi instalada quando foi trocada aqui a tubulação na sala João Airem. Estava bem irregular mesmo, estava criando situações até de acúmulo ali de água e areia, de tritos, e, por insistência nossa aí, também junto com a BRK Ambiental, que nos apoiou nesse pleito, o Samai está executando esse nivelamento. Também está atendido, né? Estou aqui fazendo o registro, isso vai fazer parte aqui da reportagem de capa, desde que nós estamos finalizando essa semana, a demora das obras. Também mantive contato com o secretário de manutenção urbana, Maçã do Churupe, e tem a perspectiva aí, nos próximos dias, finalmente dar uma solução definitiva aqui para a situação da rua Teresina, né? E esse acúmulo de água. Então é isso, pessoal. Apenas registrando para vocês. Continuamos aqui cobrando, né? Uma série de demandas nós enviamos para a Prefeitura, e vocês vão estar acompanhando qual foi o retorno aí na próxima edição do Viver.